HISTÓRIA DE OUGIE TRUGAM FURADA Muito obrigado Deu que matou Você está maior Eu estou adulta Você cresceu Vamos lá então, vamos continuar a noção Nossa Que chato Ah é ó, vamos para aqui Claro, está corrido Está com muita coisa Deu Deu, vamos lá que nós estamos Grappando 20 Vamos continuar Nossa história Para cá Para cá Vamos 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 continuar a nossa edição Não sei porque eu estou tão rápida Mas nessa velocidade Eu estou falando Deu Você é um dragão O que você é Eu sou um cachorro Um dragão Pula nessa montanha Consegue te agarrar nessa montanha? Não Tem uma espécie que dá Eu não sou um bicho de agarrar Eu sou um bicho de quadro Tem uma espécie que dá né? É Eu sou um bicho de planar Eu sou um cão Eu sou um cão da lua Mas eu sei voar bem alto Eu acho isso Ah, assim eu já tentei subir Quando eu era criança Mas eu não consegui Vamos ver que agora dá Agora que eu dei uma cansada Não Não Muito alto Eu acho que eu até engrudo nas paredes Porque olha Eu acho que eu até engrudo nas paredes Eu acho que tem lugar Vem Vem Vamos lá Tiki É Tiki né? Tiki Tiki Isso É isso Tiki Você é Leon né? Tiki O que você está batendo? Bem Está lindo O que você está matando ele? A Batacó O que você está matando ele? A Batacó O que você está batando? A Batacó Ele está batando O que eu estou batando? Deu Eu vou matar Já tá bataruginhas Não A Bataruga não A Bataruga A Bataruga A Bataruga A Bataruga Então só para dizer que eu consigo seguir a dica, eu consigo seguir a dica, tchau, tchau, vou te esperar, hein, estou aqui já, sim, vamos lá, ok, o que é isso aí, só os humanos que estão fazendo, os humanos, por aqui, eu pressinto que aqui, ó, deve ter alguma tribo de humanos aqui, vamos ver onde eles estão, essas tribo de humanos, oi, está tudo bem, me ocupa, quer começar a voar atrás, ai, me perdi, não voa muito alto, tá, não tem nenhuma varinha não, não, como eu estou olhando, é, não tem nada, é, é bem bonita essa região aqui, gostei, vamos reto aqui, vamos seguir essas vidas, que louco, aquela ali, é, eu me acolhendo, então vamos, e que parada dele, ah, não, não tem boboca ali, olha lá, quem vem atrasando, deixa que vamos pisando aí, olha, dá com o meu peito, tem que o meu peito, Então tenta se meter com um cantalho pra você Eu não quero que você que muda Eu quero que você que muda Obrigado, Sandra Moura Obrigado Tá, vamos seguir com a luz Segue aqui onde eu to eixo Aquela lá, ó Aquela lá bem longe Lá, ó Tá vendo aquela? Posso ir nadar? Posso ir nadar Eu vou nadando também Porque a gente tem que fumar Porque ele vai E vai ser muito estranho Tá, mas começa a seguir a chapa ali Na praia Olha que lindo Onde eu to Espera, já to indo Olha que lindo lugar onde eu to Quer vir tirar uma foto comigo aqui no Porto Sol Olha que lindo Só vai pra praia Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Vem, só falta você Vai ter uma foto Vai ter uma foto muito legal Não é um clube Legal, isso Isso Vem aqui Olha que eu vou aí Assim grandes amigos nós seremos Olha pra mim Olha pra mim Só olha pra mim Olha pra mim A câmera guardada Tá Aquela luz lá Tá vendo? Do outro lado? Uhum Tá Só começa a nadar Tá Sabe nadar? Sim Sim Olha a frente Sabe nadar bem ou não? Olha Se diz que eu sou burra Se diz que eu sou burra Nada mesmo Tá vendo onde eu to? Eu to indo lá Tá Eu consigo também Ai vai pra lá Aquela luz lá que eu to seguindo Eu te encontro lá Tá bom que eu to indo lá Eu to nadando muito rápido A gente ja ta uns menos de metros de limite Eu vou dar uma voltada Um metro de limite Seguir algum dia que me ajuda Você ainda ta na beira Hã? Você ainda ta na beira Ó O braçal me segue Tô indo tá Ó Tem muito barulho aí na nossa frente Tá Eu vou indo matando Tá Cuidado com o oxigênio Tá bom? Tá minha luz aqui Toma É que eu não mato muito bem na água Ai vai 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 Cuidado com o oxigênio Tô ficando sem Soque soque Eu não consigo Aperta Space 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 Não to conseguindo Vai pra cima Aperta espaço O verde A bolinha verde Eu to dançando Soque 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 Eu to tentando Soque 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 Eu to tentando Eu to conseguindo Não vai Você não pode agora Marri É Eu tenho que poder Tô tentando Tá conseguindo Tá conseguindo Vou pegar E eu não Eu vou botar Nesse negócio Morri O que é isso?